Eu parabenizo a praticagem de São Paulo, pelas manobras feitas sempre com muita eficiência, pela história e a praticagem do Brasil. E também você, por trabalhar com tanta paixão no que faz. Há 52 anos, né? E não consigo esmorecer essa paixão. Bom, a praticagem brasileira, eu diria que está entre as mais importantes do planeta, viu? É respeitada no mundo inteiro, é considerada, os níveis de eficiência, de proficiência dos práticos brasileiros, é respeitada no mundo inteiro. Faz frente, eu conheci várias praticagens no mundo inteiro, e nada que, não somos menores em, talvez, equipamento, material, que são mais ricos no primeiro mundo, mais facilidade de acesso, mais nível de proficiência, aqui empatamos com as melhores do mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma